E hoje também foram divulgadas novas imagens do tsunami que atingiu o Japão na semana passada. Elas mostram o momento em que uma onda gigante se chocou contra um navio da guarda costeira japonesa. As imagens foram feitas em alto mar, 5 quilômetros ao largo da costa norte do Japão. Primeiro, uma onda forte atinge a proa do navio. Dá para ouvir os gritos de susto da tripulação. Em seguida, duas ondas menores atingem a embarcação. As ondas causadas pelo tsunami que se seguiu o terremoto no último dia 11 chegaram até 10 metros de altura.